Oi, seja bem-vindo a mais um Sobre a Rocha. Hoje o texto está no livro de 1 Coríntios, capítulo 3, versos 16 e 17. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Que palavra importante a que Paulo nos instrui de que é tão importante que o Espírito Santo se mantenha em nossa vida para que nós possamos ter discernimento espiritual, sabermos escolher entre o certo e o errado e também termos o cuidado com o nosso corpo. Nosso corpo é a habitação desse Espírito Santo de Deus. Você tem cuidado daquilo que você ouve, daquilo que você vê, das coisas que você come ou bebe. O Espírito Santo quer morar no nosso coração e o nosso coração, o nosso corpo deve estar organizado, deve se manter limpo para Ele. Que nós possamos fazer isso, pedirmos essa bênção de Deus e nos prepararmos para o grande encontro com o Senhor. Oremos? Santo Deus, naquele grande dia da Tua volta, não queremos ser destruídos. Então hoje, ó Pai, nos ajuda a mantermos o nosso corpo em ordem, a nossa mente aberta às influências do Espírito Santo. Oramos e agradecemos em nome de Cristo. Amém. 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 Amém.